Uma operação contra crimes ambientais resultou em mais de 15 milhões de reais em multas aos infratores no Vale do Mucuri. As equipes usaram todo tipo de equipamento e tecnologias. Nós vamos a reportagem, pode balançar. O helicóptero se aproxima da área em que um homem dirige um trator para desmatar. O suspeito conseguiu fugir. Outras áreas de desmate foram descobertas e mapeadas com drones e satélite. O capitão Marco Antônio diz que esses crimes são comuns no Vale do Mucuri. O que chamou a atenção é um número muito elevado de vegetação nativa que foi desmatada durante as nossas fiscalizações. Foi muito comum a gente encontrar algumas infrações, tais como impedir a regeneração de florestas queimadas e reincidência em áreas que já haviam sido autuadas anteriormente com suspensão e embargo de atividades. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Seis cidades foram alvo das ações. Curiosamente, as seis cidades da APA, área de preservação ambiental do Mucuri, que anualmente sofre com as queimadas. O que se espera é que esse ano a realidade seja diferente. O policial diz que alguns infratores descumpriram ordens anteriores de cessar com a agressão ao meio ambiente. Madeiras para produção de carvão ilegal foram apreendidas, fornos foram interditados. As autuações serão avaliadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, para envio ao Ministério Público segundo o policial. A gente está começando a fazer campanhas e orientações diversas no sentido de a gente coibir. Nós estamos aumentando as fiscalizações e o objetivo de operações como esta é realmente tentar coibir e mostrar para esses infratores ambientais que nós estamos atentos, nós estamos com as equipes em campo e qualquer irregularidade que eles vierem a cometer, a gente vai estar lá com uma equipe de policiais e militares no meio ambiente para poder tomar as providências. A destruição do meio ambiente no Vale do Mucuri afeta a todos na região de acordo com o militar. Quando você desmata, você afeta todo um ecossistema ali existente, você afeta a fauna, você afeta a flora, você afeta os rios porque vai causar assoreamento, as matas ciliares são destruídas, então é um prejuízo para todo mundo.